Olha, nós hoje estamos aqui, o programa é um bocadinho dedicado a golpes do destino, mas nós, no teu caso, vamos falar de um movimento que eu acho que é espetacular, que é o movimento Zero Desperdício. Exatamente. Que eu acho que nós devíamos aplicá-lo todos os dias na nossa casa. Mas quem é criado neste sentido de não se desperdiça a comida, nada fica... Nada polixo. Nada polixo. É o que eu digo sempre, nós às vezes pensamos em pratos, tipo uma feijoada, ela é melhor se tiver uma semana ou até mesmo seis meses no congelador. Ou seja, mandar coisas para o lixo é sinónimo de falta de criatividade e falta de ética, não é falta de empenho. Sobra um bocadinho de arroz, nós conseguimos fazer coisas... Sem dúvida nenhuma, nós não temos a noção disto, mas um terço daquilo que é produzido no mundo acaba no lixo. Por isso isto é uma coisa que... Um terço é uma iluminada. É quase metade daquilo que é produzido no mundo acaba no lixo. E não podemos pensar naquelas zonas onde há falta de alívio. Bem, aí então, quando nós vemos esta realidade, quando nós vemos alguém a passar fome e de repente sentimos que às vezes somos picuinhas porque, ah, os cogumelos estão um bocadinho menos bonitos. Certo. Ah, sobrou-me um bocadinho de frango, ah, não apetece comer uma comida de ontem. Mas às vezes, com um bocadinho de criatividade, um bocadinho de gengibre, um bocadinho de soja, conseguimos agarrar na comida de ontem com um gostinho de hoje. Ai, de ontem, goste disso! Já tinha ouvido falar do restom. Claro, não, não. Comida de ontem com gosto de hoje. Esta frase não é minha. Eu tinha uma cozinheira que me dizia assim, chefe Kiko, sempre comida de ontem com gosto de hoje. Ah, porque eu sou maluco com restinhos, tipo, até um bocadinho de milho, guarda sempre. Claro. E há sempre uma coisa que nós podemos fazer. Então, tu guardaste aqui tudo nas caixinhas, as cháubras caixinhas, não é? Sabes que esta coisa das produções adoram as coisas muito bem planeadas. Não se preocupem, que eu vou ao meu frigorífico e vou agarrar naquilo que tenho e depois trago. Então tu trazes o quê? Trago o quê? Exatamente, trago arroz. Certo. Arroz branco cozido. Eu normalmente tenho sempre o hábito de não dar... Ah, quem passa, por exemplo, para a semana inteira e vai usar o arroz. Claro, exatamente. Não dar logo muito sabor ao arroz, depois vamos envolvente. Vão envolvendo com espinafes ou cenoura conforme o dia. Exato. Um bocadinho de alface que subrogou. Um bocadinho de alface que já não está... Aquela coisa. Linda de morrer, mas não está estragada. Um bocadinho de frango estufado. Tenho umas amêndoas, que eu acho que isto não era resto, mas eu gosto sempre de dar aqui um lado crocante. E um bocadinho de milho, que eu acho que os meus filhos adoram, que nós cortamos as maçarocas e põe-nos palitos e depois põe-nos na mesa. Isto é ótimo, Cristina. Compras o milho já cozinhado, com um palitinho, metes na mesa, é tipo assim um petisco, um canapé. Pois bem, melhor do que aqueles que engordam um bocadinho mais, não é? Nada de glúteo, nada de açúcar, nada de nada. E pronto, encontrei as cogumelos, que já não estavam especialmente bonitos. Uns coentros também que estavam picados lá para o frigorífico, também um bocadinho já acastanhados. E por isso é que eu pensei assim, como é que nós vamos camuflar isto tudo? Certo. Vou fazer um folhado. Um folhado. Tenho sempre uma coisa no frigorífico. Massa folhada. Isto é o teu frigorífico, mas eu vou... Mas tu trouxe. Não, não, quem vem cá cozinhar ou traz ou está lixado. Não, mas está muito bem apetechado este frigorífico, devo-te dizer. Isto é uma coisa que eu tenho sempre, que isto é, eu vou-vos mostrar aqui. Nós até usamos isto num doce tradicional português. Isto é uma massa que é costume ver-se muito no Médio Oriente, que é a massa que se usa nas baclavas, naquele doce tradicional. Certo, que é muito fininha. Exatamente, muito, muito fininha, quase transparente, mas nós também usamos no pastel de tento. Mas que nome é que ela tem? Ela chama-se massa filo. Eu não sei como é que eles chamam no Médio Oriente, mas esta massa é daquelas bengalas que eu tenho sempre no frigorífico lá em casa. E só usas mesmo uma folha? Só usas uma folha, nós podemos com isto fazer filhados, chamuças, rolinhos, o que nós quisermos, doce ou salgado. Neste caso, eu vou fazer um salgado e acho que era assim um prato fácil para... Então vais pôr o quê? Vais pôr tudo na frigideira, vais envolver... Saltear um bocadinho do arroz com os cogumelos, vou começar aqui por cortar uma cebola muito rapidamente. E depois vais envolvendo tudo? E vou envolvendo tudo, vou desfiar o frango. Basicamente, acho que não preciso para esta quantidade de uma cebola inteira. Vou só usar aqui. Não choras, acordaste? Ainda choro, acho que é daquelas coisas que não há maneira. E não é a experiência, nem os anos... Mas há aqueles truques para não chorar, mas eu acho que cortar uma cebola tem alguma graça com o choro incluído. Eu vou dizer uma coisa. Das coisas mais... Eu tenho uma história engraçada sobre cebolas, que é uma vez pediram-me para ir gravar num anúncio de uma marca, não vou dizer qual é a marca. O realizador está a dizer que se metermos a língua de fora enquanto cortamos... É, esse realizador que venha aqui que eu quero... Não, não, assim, tu agora vais fazer o teste. Claro. Vais cortar isso com a língua de fora. Ok, vamos lá. Senhor realizador, aleluia à sua. Ah pá, ó João. Vamos lá. Deixa ver. Estou a chorar ou não? Tu estás na televisão, sabes disso? Ok. Vamos lá. Picar muito bem a cebola. Mas estava-te a contar. Houve uma história... Ele está a explicar, porque este é um realizador muito entendido. Então, porquê que aqui os vapores que saem da cebola vão para os olhos? Porquê? Porque é a zona molhada que eles têm à frente. Se a língua ficar de fora, vai para a língua. Ele é muito entendido, ele tem o Google ao lado dele. É muito entendido, sabe lá tu. Ah, ok, ok, ok. O entendimento que tem este realizador. Este realizador já estou a ver. Mas eu hoje adorava estar na casa dos portugueses que vão cortar a cebola, porque eu acho que vão todos experimentar por a língua de fora. Olha, o que é certo é que tu não choraste. Não chorei não. Esta cebola também me parecia mais simpática. Mais simpática.